Se eu pudesse voltar atrás Se eu soubesse eu não me atrevia Tanta coisa que eu nunca fiz Tanta coisa que eu não faria Se eu pudesse voltar atrás E guardar os melhores dias Como guardo em meu coração As lembranças e as fantasias Minha vida é assim O que eu fiz de mim Se eu pudesse voltar atrás Não deixava assim Se eu pudesse voltar atrás Se eu soubesse eu não me atrevia Tanta coisa que eu nunca fiz Tanta coisa que eu não faria Se eu pudesse voltar atrás E guardar os melhores dias Como guardo em meu coração As lembranças e as fantasias Minha vida é assim O que eu fiz de mim Se eu pudesse voltar atrás Não deixava assim Se eu pudesse voltar atrás Se eu pudesse voltar atrás Não deixava assim Se eu pudesse voltar atrás O que eu fiz de mim Se eu pudesse voltar atrás Não deixava de se